Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal Mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo que eu compartilho com vocês os lookinhos mais bonitinhos que eu usar durante a semana Então bora ao da vinheta e conferir mais um vídeo por aqui Bom gente, é o seguinte, o lookinho de hoje tá bem bonitinho, bem style, tá super tendência a essa pegada mais minimalista Mais arrumadinha, P&B, linho, coisas mais clean e eu tô amando, o pior é que a gente investiu em tanta roupa, tanta roupa colorida E agora a gente só quer usar P&B, eu pelo menos tô nessa vibes O lookinho de hoje tá muito bonitinho, eu estou usando a minha camisetinha básica da C&A Que assim, eu falei muito da camisetinha básica da Renner, mas a da C&A também é muito gostosa pra usar principalmente no calor, gente Porque a da Renner é mais quente do que a da C&A, tá só pra vocês saberem Essa da C&A, ela é um tricôzinho, mas é um tecido mais natural e é um tricôzinho de pontinhos bem fininhos É bem, bem relax, na verdade, eu não diria que é um tricô, é eles que falam Ó, dá pra vocês perceberem o caimento dela? É bem suave, ela é bem fresquinha, ó Tem a manguinha assim, tem a golinha careca e eu tô apaixonada por essa blusa Estou usando muito, tem a branca também, queria outras cores Daí eu coloquei um brinco assim, mais chamativo, porque eu não quis colocar mix escolares Já que tá calor, então acho que dá uma agonia no meu pescoço, por isso eu coloquei um brincão É, deixou o cabelo solto, provavelmente eu vou prender, já tô com a presilha ali separadinha pra levar O cintinho da Renner, que muitos de vocês estão me perguntando desse cinto, ele é maravilhoso, gente, sério Invistam, tem no site ainda, tá? Se eu não me engano, eu comprei tamanho 95cm, tá servindo perfeitamente Lembrando que eu tenho 83cm de cintura Aí vocês vão me perguntar por que tanto passa Porque ó o tanto que ele passa aqui, ó Ele vem até aqui, aí ele dá essa volta toda, ele acaba aqui Eu gosto assim pra poder prender, né, nem sempre o passante é tão justo aqui Então é bom quando passa bastante Na minha opinião, e se eu engordar, ele ainda vai estar servindo Essa é a minha opinião Aí vai de vocês, qual vocês preferiram Eu tô respondendo porque muitas de vocês me perguntaram sobre o tamanho dele E na Renner é por centímetros Tem acho que 80, 85, 90, 95, 100, uma coisa assim Ou é 85, 105, uma coisa assim Eu sei que o meu é 95, tá? E aí, eu tô usando essa calça que eu tenho Ela faz um bom tempo, ela é um conjunto É uma calça de linho com colete de linho Que eu comprei numa loja aqui da minha cidade A Dona Onça Na verdade eu não comprei E eu recebi como pagamento do trabalho que eu fiz pra eles Então eu tô usando e eu tô apaixonada Ela é linda, ela é de linho, nesse tomzinho de bege Eu vi uma na CIA parecida E eu tô querendo investir E aí eu acho que eu vou usar bastante Já que eu tô gostando bastante dessa E ela tem esse bolsinho Tem a barra assim mais relax, tá vendo? Ela é uma, tipo uma wide leg Ela é reta Ela tem uma prega aqui que estrutura bem meu quadril Que é mais largo Aí tem o bolso passante Tem os boltozinhos encapados Ela só não é um costo super alto Então ela fica pegando um pouco aqui no gancho Mas nada que me incomode muito E eu gosto bastante Como ela tá larguinha É necessário o cinto Não posso usar sem o cinto Porque ela fica descendo Aqui ela fica boa, tá vendo? É na cintura que ela tá um pouco larga Aí nos pés eu tô usando o sapato Que assim, melhor investimento da minha vida Gente, sério Eu já quero a branca dela Que é essa sandalinha da CIA Tá vendo? Ela prende ali no tornozelo E ela parece um chinelo Ela é uma flat, né? Uma flat form Porque ela tem um saltinho Gente, isso aqui é o melhor conforto da vida É super estiloso Despojado Confortável E lindo Eu tô apaixonada por essa sandália Eu tô usando muito Todo dia que eu uso Alguém me pergunta Assim, eu acho que fica confortável Relax, sabe? Você coloca um look arrumado Uma calça de linho Um cintinho Mas aí você coloca ela no pé Parece que você Colocou um look despojado E a bolsa Outra peça que eu tô apaixonada Tá? Eu comprei a semana passada Já tô usando novamente É a segunda vez que eu tô usando Mostrei pra vocês no vídeo De looks da semana passada Que eu tinha usado ela Num outro look mais arrumado Mas com a mesma pegada E agora eu tô usando novamente Eu acho ela super chique, gente Até com o look mais despojado Ela fica chique, olha só Combina super com a sandalinha Essa alça dela é uma alça dourada Trançada, perfeita Tem a alça transversal também Que é prática Ela tá abertinha aqui Porque eu vou colocar o celular ainda Olha o fecho dela, que lindo Eu não mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas ainda Mas vai sair, tá? Aguardem que logo sai O vídeo de comprinhas E eu comprei ela bem recentemente Eu comprei Naquela promo da Renner Que eram duas bolsas Com 40% de desconto Aí eu peguei ela E peguei outra E vou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas Aguardem Ela eu já tô usando pela segunda vez, gente É muito perfeita Esse é o meu lookinho de hoje Comenta aqui o que vocês acharam Olha só Eu tô apaixonada Vou usá-lo várias vezes assim Porque eu tô amando esse estilo É isso Um super beijo pra vocês Até o próximo look Tchau Oi meus amores Novo dia, novo look O lookinho de hoje Tá no meio da anarquia Da bagunça Olha isso Olha a situação que está aqui Sim Estou gravando o vídeo Estava gravando o vídeo pra vocês Eu vou começar a organizar tudo agora Mas antes eu quero tirar essa roupa Tirar esse sutiã Porque a melhor coisa que tem na vida É tirar sutiã Pra mulherada Enfim Eu quero descansar um pouquinho Comer alguma coisa Então eu falei Vou gravar logo o look do dia Porque se eu deixar pra gravar depois Já viu Eu acabo esquecendo Vai no meio da bagunça mesmo Não só da bagunça aqui em casa Mas a bagunça pra você estar no bairro todo É gente passando A gente conversando Eu tava gravando o vídeo Gente, tava assim infernal Eu parei umas mil vezes Pra poder gravar E fazer corte Era gente chamando Entrega Era... Os vizinhos aqui do lado Tão mudando Tão chegando na verdade Tão fazendo reforma Então é uma loucura assim Que vocês não tem noção Hoje eu tô com um look básico Confortável Porque além da anarquia Ainda estou em meio Um calor Que tá tomando conta Do mundo Assim que tá precisando Que... Não sei Tô assando mesmo Assando Então eu fiz um coque alto Eu tinha feito uma chapinha Tinha feito uns cabelos cachados Coisa mais linda Só que aqui, gente Já tá lavado de suor De tanto que eu suei Porque eu gravei o primeiro vídeo Com o cabelo solto Pior erro da minha vida Muita gente comenta Ai, mas você só vai com o cabelo preso Até pra sair Inclusive pessoas da minha vida Assim, em real Que convivem comigo, entendeu? Mas é a realidade, gente Aqui é muito quente Aqui tá pra base uns 40 graus Tá muito calor mesmo Então eu fiz um coque alto Eu faço o que eu posso Coloquei um mix de colar Pra dar um tchan Um brinquinho Uns acessórios T-shirt básica De algodãozinho Que é mais fresca Da C&A Essa daqui Ela é num tomzinho de bege Bem clarinho Amo essa cor Amo essa t-shirt Acho ela bem confortável Porque ela é bem soltinha E aí dá pra respirar um pouco Além do que o material dela É realmente algodão Então é um material mais É... E ajuda a gente, né Esquentar um pouco Coloquei essa bermudinha Que ela é tipo Um crepezinho Mas ela é bem Bem, bem, bem soltinha Ela é da Renner Ó como ela fica bem soltinha Então entra um arzinho Por dentro Ela tem bolsinho Tem umas pregas aqui Tem essa faixa Que dá uma modelada E ela é um tomzinho de bege Então combina com o bege E aí tem vários pontozinhos De cor, tá vendo? Ela é bem soltinha Ela é mais compridinha Gosto muito dessas bermudas Assim, gente Principalmente pra buscar O Rafa na escola Então como eu tive que parar De gravar vídeo Pra buscar o Rafa na escola Já foi uma opção Assim, não precisei trocar Nem nada Fui do jeito que estava Nos pés Rasteirinha da Renner também Essa daqui é daquelas básicas Sabe, gente? Bem prática Pro dia a dia A cor é nude Então assim Dá pra usar assim Pra fazer esse tipo de coisa E ela é muito bonitinha Básica Combina com tudo Vocês ignorem realmente A bagunça que tá aqui no fundo Mas é isso É realidade Trabalhamos com realidade Aqui também Um look básico Confortável Pro dia a dia Pra esses dias de correria De verão Tem aí uma opção Pra vocês De inspiração Não se inspirem na bagunça, tá? Não façam isso aqui não Mas isso aqui é necessário Pro trabalho Agora eu vou arrumar tudo E descansar Tomar um banho Tirar tudo isso aqui Pra poder descansar Gente, fim de dia é assim Espero que vocês tenham gostado De mais um lookinho, tá? Até o próximo Tchau Oi meus amores Novo dia, novo look Eu vou na rua Tô gravando o vlog do dia de hoje E eu montei um look básico Confortável, fresquinho Porque hoje tá um calor Que vocês não tem noção Bom, eu lavei o cabelo E prendi Fiz um coque baixo Porque se eu deixar secar Ele natural Ele vai armar Então eu dei uma secada Meio por cima E depois prendi Aí depois eu solto Durante o dia E ele vai secando E eu vou prendendo de novo Pra ele ir secando Menos armado Entendeu? E hoje tá muito quente Meu Deus, como tá quente Eu tô muito agoniada Com o meu cabelo Porque ele tá com a raiz muito grande Pretendo fazer luzes em breve Em breve apareceria aqui no canal Com as luzes prontas Coloquei os acessórios de sempre Que é básico Funciona com tudo É a t-shirt Essa daqui Da C&A Que eu tava até falando Pra vocês no vlog Que ela tava descrita no site Como tricô Eles até tiraram essa palavra tricô Porque ela não é tricô nunca E ela é bem fresquinha Pelo contrário Ela é muito fresquinha Ela é até meio Levemente transparente Ela tem um caímento leve Gente, essa t-shirt é melhor Assim, pra bater no dia a dia Eu tava explicando Até pra vocês que Me perguntaram Sobre a da Renner A básica da Renner De crepe E essa daqui Qual que eu prefiro E é como eu falei A da Renner Eu gosto muito Pra usar em looks mais noturnos Que aí eu elaboro mais o look Não que eu não usaria de dia Porque ela é básica Mas eu prefiro Mas eu prefiro essa daqui Pro dia Porque ela é mais fresquinha Ela tem um tecido de algodão Então ela é mais leve Mais suave Deixa o corpo respirar Entendeu? E a da Renner De crepe É um tecido sintético Então esquenta um pouco mais Na verdade esquenta bem mais Essa daqui é bem fresquinha mesmo Então eu tô com ela Tenho a preta dela Tenho a verde Eu queria outras cores Na parte de baixo Eu tô com essa calça Que também é da C&A Eu tenho ela faz tempos Acho que eu usei uma vez só Ela é um sarja Ela vem com esse cintinho encapado Só que não tem um ganchinho Então eu tenho que ir E voltar com o cinto Como eu já mostrei pra vocês Várias vezes aqui no canal Ela modela bem assim O quadril e tudo mais Só que ela não tem É o cos super alto Tá? Então O único detalhe Que eu não gosto tanto dela Ela é bem bonita Ela é num tom de beige Meio amarelado Eu dobrei a barrinha Pra deixar mais esbojada Porém ficou meio amassada Ali ficou um pouco estranho Mas Vai assim mesmo Eu gostei Um pouco de perna A amostra Deixa você mais alongada Nos pés O tamanquinho da C&A Que assim Vocês sabem Eu amo esse tamanquinho Ele é perfeito Eu tenho o azul dele Mas eu uso muito mais o branco O off Afinal é prático Pro dia a dia Combina com tudo Combina inclusive Com o look que eu estou usando Olha como ele é bonitinho Tem um saltinho confortável Pra bater perna é top E ele é todo trabalhado no puff Então ele é mais macio Sabe? Eu gosto muito desse tamanquinho E por fim A bolsa da Zara Que tá aqui fechando o look Com chave de ouro Combinando super com a calça Aqui a luz aqui de dia Fica um pouco Ao contrário do que se parece Do que deveria Ao invés de ficar bom Fica menos bom Entendeu? Fica um pouco ruim Digamos assim Então eu não sei se vocês conseguem ver Mas a cor é igualzinha Da calça Olha E ela é muito linda Ela é toda trabalhada Nas taxinhas Tem essa corrente Como alça Confortável Bonita Elegante Essa bolsa É assim Uma das minhas favoritas Dá pra pegar essa alça Transformar em duas E usar como uma bag Também E ela combina super com a calça Então eu fiz um look todo off Com bege Que eu acho clean Acho relax Acho verão Acho que Deixa você mais Arrumadinha Esses tons de cores Neutras Sabe? Fora que combina super Comigo Eu amo Então esse é o look de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo look Oi meus amores Novo dia Novo look Na verdade O último look Dessa semana E hoje Eu vim compartilhar com vocês Um lookinho Pra ir no salão Vou retocar minhas luzes Finalmente Só que vocês só vão ver Essa transformação No vlog Que saiu ontem Ou nos próximos looks Da semana Que só sai segunda-feira Que vem Às 18 horas Tá? Então se você tá ansiosa Pra ver Assiste o vlog Que saiu ontem Aqui no canal Tá? Ao meio dia Ou então Também vai lá No meu Instagram Que eu vou deixar O arroba aqui O Andréia Vocês me seguem por lá Porque por lá Eu sempre tô postando as coisas E lá Eu devo ter postado Pra vocês Porque eu ainda vou fazer, né? Um Reels Mostrando o antes e o depois Dessa transformação Das minhas luzes, tá? Dá uma conferida lá Arroba o Andréia Carey Me segue lá Deixa seus comentários Pra eu ficar feliz E ter vocês por lá Tá bom? Então O lookinho de hoje Como eu falei É básico pra ir no salão Mas antes Deixa eu falar com vocês Sobre o look Da... Tem uns dois dias Eu usei um look Que era o look da Copa Era um look bonitinho Assim, look da Copa Entre aspas Eu coloquei um lookinho Pra sair no dia de Copa Mas eu não ia especificamente Assistir a Copa Eu ia fazer outras coisas Depois quando eu voltasse Eu ia assistir a Copa Aqui em casa mesmo Mas acontece que eu quis me inspirar Coloquei uma calça Combinando com a bolsa Com as cores da bandeira E aí, ontem Eu tava procurando uns vídeos Pra editar E eu percebi Que eu tinha perdido O take desse look E eu queria muito Compartilhar com vocês Esse look Então eu vou explicar Pra vocês agora O lookinho Depois eu deixo a foto Aparecendo aí Pra não ficar perdido Tá, gente? E também não ficar Defasado Os looks da semana Dessa vez Então é o seguinte Esse look Eu coloquei uma calça Que eu amo muito Que é uma calça da Zara Que ela modela super do corpo Ela tem uma calça super alta Ela afunila assim Sabe? A cintura Marca o quadril E afunila na barra É perfeita A afetaria Pra bater no dia a dia Do jeito que eu gosto E eu já usei várias vezes Aqui no canal Vocês conhecem ela Mas assim Ela é muito maravilhosa Eu vou deixar a foto Pra vocês conferirem daqui a pouco Aí na parte de cima Eu coloquei uma blusinha Básica Confortável Porque essa semana Eu fui a pessoa básica Vocês podem prestar atenção Que essa semana Eu só usei roupa básica Porque foi uma semana tranquila Não teve grandes eventos Grandes elaborações Nem saí quase Então Foram uns looks Mais basiquinhos mesmo Mas tem semana Que é mais agitada Tem semana que não é Tá, gente? Prometo que a próxima semana Eu compenso vocês Com looks mais elaborados Mas enfim Eu coloquei uma camisetinha Básica da C&A Ela é no tom de beige Meio off-white Eu amo essa camiseta Inclusive eu tenho várias Desse modelo Essa daí É aquela de algodão Basiquinha da C&A E eu gosto pra caramba Eu acho que eu só usei Camiseta essa semana, né? E ela assim Veste muito bem Super confortável Pro dia a dia Então ela trouxe Uma simplicidade pro look Já que a calça Era uma calça mais elaborada E a bolsa verde Pra trazer um outro ponto Da cor da bandeira do Brasil Que eu amo A bolsa também é da Zara, tá? A t-shirt C&A E a calça também da Zara E aí Nos pés Se eu não me engano Eu coloquei uma sandalinha Que ela tem ali Uma mescla de azul Com verde E branco Então ficou nessa cartela Da bandeira do Brasil, né? Azul, branco e verde Apesar da blusinha Da t-shirt ser meio Off-white, meio beige Tá ali na cartela do branco Então foi o meu look Assim meio inspirado Na copa Espero que vocês tenham gostado Vou deixar a fotinha aí Pra vocês conferirem E me dizer depois Bom, gente Tendo esclarecido Esse lookinho Que eu esqueci Que eu esqueci não Eu gravei Só que eu perdi o take É, eu vou compartilhar com vocês Agora o lookinho de hoje Que tá básico também Porque é o que eu falei Essa semana Eu estive extremamente básica Olha esse look Tá básico Mas tá estiloso, vai Essa t-shirt aqui É da Shein Ela tem essa frase escrita Que é mais clean A gola careca Manguinha assim Mais compridinha Bem soltinha Confortável Porque como eu falei Vou pro salão retocar a luz E isso demora, minha amiga Demora horas Tanto que eu nem caprichei No cabelo O cabelo tá uma bosta Tá horroroso Eu lavei ontem E deixei secar naturalmente Pra ficar mais fácil Pra pessoa puxar as luzes, né? Eu acho que ajuda Então tá assim Uma bosta no meu cabelo Gente, não vou nem mostrar Pra vocês Põei só uma bolinha De brinco Porque eu acho que Muitos brincos Vai me atrapalhar Na hora de fazer as luzes Reloginho pra ficar Consultando a hora Toda hora A camiseta Como eu falei Shein, básica Calça wide Da Renner Aquela calça maravilhosa Que acaba certinha No meu pé E eu não preciso ficar Fazendo a barra dela Quando eu compro Porque eu comprei duas, tá? E eu uso muito Essa calça Ela é perfeita É um jeans lindo A cor linda É bem vintage Sim, bem grosso O jeans E ela é confortável Por incrível que pareça Apesar do jeans ser grosso Porque assim Ela já acostumou Sabe? Com o modelo do meu corpo Então ela não me machuca Na hora de sentar Nem nada E nos pés Um charme Um charme Muita gente me pedindo O link dessa flat Gente, eu deixei no vídeo De comprinhas, tá? Dos favoritos também Deixei o link Pra vocês conferirem Porque essa flat, gente É divina Ela tem essa amarração Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Ela tem essa amarração Aqui no calcanhar Tá vendo? Então quando você usa Com uma bermudinha Um vestido Fica ainda mais bonito Com calça também Porque dá pra você Tá com o chinelo Mais elaborado Gente, ela é muito chique Ela tem esse salto Mais flat mesmo Sabe? Tipo uma plataforma Dá uma elegância pro look Eu amo E é moderna Super moderna Eu sigo a Thaís Aguiar E ela sempre tá usando Esse tipo de papete Assim, de flat E me inspira muito Inclusive eu tô de olho Em outra da Renner Que ela comprou E ela super indica E então Pra finalizar o look Bolsinha da C&A Que eu comprei junto Com essa flat Já pra usar junto Assim Tá vendo? Essa bolsinha é muito linda Muito cara de rica Inclusive ela é inspiração De uma grife Então É uma oportunidade Da gente ter esses modelos Diferente De grife Bonito Mas pagando barato É da C&A Tá gente? Ó Lindo esse combo Inclusive também deixei O link dessa bolsinha No vídeo de comprinhas Ok? Então esse é meu lookinho De hoje Esse foram os looks Da semana Lembrando que os próximos looks Da semana Eu vou estar diferente Porque meu cabelo Vai estar mais claro E eu vou querer saber De vocês Se vocês gostaram Das luzes Tá? Vai lá no vlog Conferir Comentar E é isso Amores Esse é o lookinho Até o próximo vídeo De looks da semana Super beijo Tchau 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 Tchau